o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim vamos reciclar essas partes que a gente compra e a gente faz aqui ó de garrafa pet a gente faz algum algumas coisas de garrafa pet né sempre sobra essas partes aqui então vamos transformar isso aqui tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha pessoal aqui tem essa natinha aqui ó de cimento e água e tem esse tecido fino aqui ó então vou envolver eles aqui tudinho pra gente enrolar todos nos vasos Olha pessoal agora para essa parte aqui para essa parte de fazer o caracol vou precisar de um pedaço de isopor tá bom ela secou aqui ó nossa base e nós vamos cortar só a tira aqui eu tenho esse pedaço de tela ó com esse pedaço de tela nós vamos envolver isso aqui aí ó o arame para dar mais uma reforçada e prender mais a tela o pedaço de arame galvanizado vamos centralizar aqui ó perfeito é um meio ó pessoal aqui eu aumentei o arame mas fiz a mesma coisa tá bom tá bom aí você vai prender aqui ó é e é e vai de e e e E usar essa mesma massa que a gente usa sempre de modelar, tá bom? Vou deixar a receita dela na descrição do vídeo e nos carros de informações também. Tchau, tchau. 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 ó pessoal essa aqui é purpurina daquelas comestível tá bom era só o que eu tinha aqui o 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